Quem tem um amor volúvel, badece e se martiriza Ela troca mais de amores do que eu troco de camisa Sei que ela não presta, sei o defeito seu Se ela não vale nada, vale muito mais que eu Se ela não vale nada, vale muito mais que eu Eu baixei lá pras quebradas, meia noite mais ou menos Encontrei ela com outro, amanheci no sereno Sei que ela não presta, sei o defeito seu Se ela não vale nada, vale muito mais que eu Se ela não vale nada, vale muito mais que eu Eu sei que ela namora, faquera e pinta o sete Mas não esquenta a cabeça, senão o miolo derrete Sei que ela não presta, sei o defeito seu Se ela não vale nada, vale muito mais que eu Se ela não vale nada, vale muito mais que eu Todo mundo acha graça, o que ela faz comigo Pois pimenta é refresco, no olho do inimigo Sei que ela não presta, sei o defeito seu Se ela não vale nada, vale muito mais que eu Se ela não vale nada, vale muito mais que eu E ela não faz nada